Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está em São Paulo, continuamos aqui acompanhando de perto esse evento da ILPF aqui, da Rede ILPF, que é um trabalho maravilhoso, que vai ajudar muito o Brasil. Já ajudou muito, mas eu sempre falo que o que está no retrovisor é lindo, mas o que está no para-brisa é ainda melhor. E aqui do meu lado agora está o João Pontes, que é diretor de pós-venda da John Deere, mas que acompanhou esse projeto desde o comecinho. Ô João, obrigado pela sua participação aqui, pela sua gentileza de falar conosco. Carlão, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente realmente vem acompanhando esse projeto desde o início e a gente tem um orgulho tremendo daquilo que aconteceu. Você está certo, o que aconteceu está no retrovisor, mas o que aconteceu é lindo. O que a gente fez na Rede ILPF, desde o início, onde a John Deere se juntou com a Embrapa, fez atividades ali. Principalmente a gente estava muito focado em desenvolver uma unidade de referência, e essa unidade de referência foi a Fazenda Santa Brígida. Então foi muito importante nesse início ali o apoio que a Embrapa e a John Deere puderam dar para transformar a Fazenda Santa Brígida numa unidade de referência. Depois disso a gente continuou desenvolvendo a Rede, realmente fizemos o formato de Rede, conseguimos atrair outras empresas, atraímos a Singenta, a Coca-Mar, que foram os primeiros sócios da Rede ILPF, primeiros associados, né? Porque é uma associação ali sem fins lucrativos, onde a gente tem usado todos os recursos que nós aportamos para fomentar a integração lavoura-pecuária-floresta em todo o Brasil, em todos os seis biomas brasileiros. Agora vocês são um bom de arrumar parceiro, hein, rapaz? Aí você falou da Singenta, da Coca-Mar, e agora tem também Bradesco, Soesp, você tem uma turma ali, a turma ali é para te ler. Isso, aquele foi só o início, depois nós trouxemos o Bradesco, trouxemos a Soesp, são empresas que estão extremamente focadas em ajudar a desenvolver o agro sustentável brasileiro. E esse é o mais importante, né? Com a integração lavoura-pecuária-floresta, a gente pode desenvolver o agro sustentável no Brasil, de forma muito tranquila, mas de forma completa, de forma a ajudar o produtor realmente a ter maior renda, a ter mais empregos na região e ainda, de quebra, melhorar a sustentabilidade no meio ambiente. Pois é, eu estava falando agora há pouco aqui com o pessoal da Soesp, assim, citando exemplos de a produtividade vai aumentar dez vezes com a ILPF. Olha, nós temos dados, assim, dados científicos já apurados, onde a produtividade com o ILPF, ela, em média, pode aumentar seis vezes em relação à produtividade de uma agricultura e de uma pecuária convencional. E pode chegar a dez vezes, sim, com certeza, em várias situações, né? Mas, em média, chega a seis vezes. É fantástico isso. Isso em termos de produtividade. Quando a gente fala em sequestro de carbono, né? Ou emissões de carbono, a ILPF, ela consegue reduzir as emissões em mais de 50%. Então, você imagina, você consegue produzir até, em média, seis vezes mais e consegue reduzir as emissões em 50%. É realmente a grande forma de produzir alimentos com sustentabilidade. Rapaz, o seu homem é um craque, hein, rapaz? Escuta, você veio de onde? Como é que é essa história aqui? Porque tem uma brincadeira ali e tal. É verdade que você é carioca? Tem várias brincadeiras. Eu sou carioca, né? E é difícil achar um carioca no agro, né? Mas é o que eu falo. Eu acho que brasileiro bom está no agro. Então, eu fico muito feliz de ser carioca. Não tenho uma história familiar no agro, mas consegui, através da minha atividade profissional, estar aqui no meio do agro, muito feliz, produzindo, ajudando os produtores brasileiros a produzir cada vez melhor. Mas, ó, você é um carioca estudioso barbaridade, viu? A sua mãe devia ter orgulho, porque você entrou no ITA, né? Engenheiro do ITA. Me conte um pouquinho. Ela disse que sim. Pois é, é meio complexo, né? Eu realmente, eu sou formado pelo ITA, sou engenheiro mecânico aeronáutico. Me esforcei muito, com certeza minha mãe tem muito orgulho, meu pai também, né? A gente fica muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, de novo, né? O retrovisor é o retrovisor, nós temos que olhar para frente. Então, o mais importante é que, além de ter sido formado no ITA, além de ter vindo para o agro, eu continuo vendo o agro como o grande potencial de desenvolvimento brasileiro. Eu até, outro dia, estava conversando com amigos, eu trabalho na Jundir, tenho a oportunidade de conversar com pessoas do mundo inteiro, estava conversando com amigos americanos e de outros países do mundo, e falando, quando vocês pensarem no agro brasileiro, se lembrem de uma única oportunidade, de uma única palavra, oportunidade. O agro brasileiro é a maior oportunidade de crescimento que existe no mundo hoje. Acreditem, produtores, vocês fazem a diferença e vocês vão fazer ainda mais a diferença introduzindo nas propriedades de vocês integração, lavoura, pecuária, floresta. Melhor do que isso, impossível, João. Obrigado pela sua presença aqui. Você vai voltar muito mais vezes aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, fico muito feliz mesmo, e realmente obrigado pela oportunidade de estar levando essa mensagem para os produtores brasileiros. A gente já está há muitos anos, eu estou há 26 anos na Jundir, há 26 anos apoiando a produção brasileira, e quero continuar ainda muito mais tempo, porque eu acredito, acredito mesmo na oportunidade da produção no Brasil. Maravilha, dá para ver no brilho dos seus olhos. Obrigado, viu, querido? Um grande abraço, Carlão. Muito obrigado a vocês. É isso aí, gente. Falou aqui o João Potes, que é o diretor de pós-venda da Jundir, e deu esse depoimento que dispensa qualquer comentário extra. Ok, gente? Um forte abraço para vocês, muito obrigado. E eu falo a Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. ハo-se? 1,52, 525, 525, 625, 525, 625, 625, que dispensa hypothetical, e aí, o maior lugar do pós-venda da Jundiriku?